Você sabia que no Revit existe uma forma de fazer várias cópias de um elemento ou conjunto de elementos com poucos cliques? E além disso, se em qualquer momento eu modificar, por exemplo, a distância entre eles, todos eles vão então se ajustar automaticamente. Inclusive, se eu quiser adicionar mais um elemento, eu consigo fazer isso também com poucos cliques. O comando que eu estou falando para vocês é o comando matriz. E se você quiser saber como funciona esse comando, fica aqui comigo que esse é o assunto do vídeo de hoje. E para vocês entenderem esse comando matriz, eu vou usar então nesse projeto que eu dei um salão de festas e eu vou então distribuir esse conjunto de elementos, que é uma mesa com quatro cadeiras. Então, para isso, eu vou vir aqui, vou selecionar todos eles então pressionando o CTRL. E o comando matriz, ele está aqui na aba modificar e matriz, ou então AR no teclado. Então, eu vou dar AR no teclado. E agora vão aparecer aqui várias opções nessa barra temporária aqui em cima. Então, a matriz, a gente consegue criar ela para elementos de forma linear. E também tem essa outra opção, que é de forma radial. Então, a gente consegue fazer exatamente a mesma coisa, só que distribuindo esses elementos de forma radial. O que eu vou mostrar agora aqui para vocês vai ser essa primeira opção, que é linear. Depois, a gente vai ter essa outra configuração, que é onde que vai a primeira cópia desses elementos. Para o segundo ou para o último. Eu vou mostrar para vocês essas duas opções e vocês vão entender exatamente a diferença entre elas duas. Então, agora eu vou deixar para o segundo. E basicamente, eu vou clicar aqui num ponto. Vou trazer para cá. Posso colocar uma distância, exatamente a mesma coisa que a gente copiar. Então, vou colocar, pode ser 190. Enter. E agora, eu vou colocar um número de cópias. Então, pelo que eu estou vendo aqui, a gente não consegue colocar mais do que três conjuntos desses elementos. Então, eu vou vir aqui, vou colocar três. Enter. E feito. A gente, então, já adicionou exatamente a mesma distância esse outro conjunto de elementos. E se eu der um S agora, eu mudei de ideia. Digamos que eu vou criar, vou colocar esses elementos aqui num salão de festas maior. Como que eu posso fazer? Então, se eu clicar agora aqui em cima, eu consigo alterar esse valor. Então, ao invés de três, se eu quiser colocar até dez elementos, colocar dez. Enter. Vão ser colocados dez elementos. Saiu agora aqui para fora do salão de festas, tá? Então, aqui eu consigo ter esse controle. Colocar mais ou menos, a qualquer momento. Porque o que ele está fazendo aqui é criar um grupo com esses elementos que eu selecionei ali inicialmente. E depois ele vai distribuindo. E notem que essa distância, que eu coloquei o segundo, ele foi copiando depois para cá. Tá? Bom, vou voltar agora aqui a três. Então, eu posso clicar em qualquer um deles. Coloco aqui três. Enter. E se eu quiser distribuir eles de forma um pouquinho melhor, né? Quero colocar, então, essa mesa aqui com essas cadeiras mais aqui para o lado da parede que a gente tem aqui. Eu posso simplesmente vir aqui e arrastar. E notem que ele já redistribuiu a distância entre eles. Ou então, posso mover também. Posso vir aqui, daí me ver. Clicar num ponto. Trazer um pouquinho para cá. E feito, tá? E um detalhezinho só, no comando matriz, é que vocês estão vendo aqui que a gente não está vendo nenhuma cota, né? Para a gente conseguir ajustar. E aqui no Revit, a gente tem as cotas temporárias. Que a gente consegue, então, ajustar a distância entre os elementos. Nesse caso, ela está aqui, só está, digamos assim, e a gente precisa ativar elas. Então, quando eu clico aqui em cima desse elemento, aqui nessa mesma barra temporária, vai aparecer aqui ativar cotas. Então, eu posso clicar aqui. E a partir de agora, sim, está me mostrando as cotas em relação aqui ao entorno. Então, eu poderia agora ajustar, né? Ele está me dando uma cota até para a outra parede. Mas eu posso clicar agora aqui nesse pontinho. Vou manter pressionado, tá? Para conseguir ajustar o local dessa cota temporária. Vou colocar agora no centro dessa mesa aqui. E agora, aqui sim, eu consigo ajustar. Então, o valor é meio quebrado, né? Então, digamos que eu queira deixar 180. Enter. E já reajustou. Posso dar isso duas vezes e está tudo certo. Tá. E como que funciona agora aquela outra opção para eu colocar o último elemento? Então, eu vou fazer isso nesse outro exemplo, tá? Então, eu vou até me aproximar aqui. E vou distribuir essa banqueta agora para cá, tá? Então, eu vou selecionar ela aqui. Vou dar AR mais uma vez. E agora, aqui em cima, ao invés de eu copiar a primeira cópia, ser o segundo elemento, vai ser o último. E daí a gente vai ver quantas banquetas vão caber, então, nesse espaço. Então, eu vou colocar aqui último. Vou clicar aqui num ponto. Vou trazer para cá, então, vou colocar mais ou menos por aqui. E agora, eu vou ver. Vou tentar colocar 4. Enter e coube. Então, eu consigo reajustar. Posso, inclusive, agora, né? Da mesma forma, colocar outro número. Vamos ver, então, se cabe, por exemplo, 5 elementos. E eu posso fazer isso, inclusive, até aqui no 3D. Posso vir aqui. Clicar onde está 4. Clicar 5. Enter. Coube 5 também. Com isso, então, é super fácil a gente ir testando, né? Ver se a gente consegue colocar mais um elemento. Ou, então, a gente vai tirar ou distribuir eles de uma forma diferente, tá? Então, esse comando matriz a gente usa bastante quando vai distribuir vários elementos. E eu mostrei aqui para vocês, né? Só num sentido. Mas, se eu tivesse, por exemplo, essa banqueta aqui mais uma vez, tá? Então, eu vou clicar aqui nela. Vou dar um criar similar aqui para colocar ela aqui do ladinho. Eu poderia tranquilamente inserir ela aqui. Vou selecionar ela, dar AR. Vou colocar agora para o segundo elemento, tá? Fazer uma cópia para cá. Colocar que são 10. Aí. E depois, selecionar todos esses elementos. Dar AR mais uma vez. E digamos que eu tivesse mais para cá. 140. Vou colocar pode ser. E coloco mais 4. Aí. E eu consegui, então, distribuir todas essas banquetas, tá? Então, imaginem isso num auditório. A gente consegue distribuir a quantidade de cadeiras de forma super rápida e super prática. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Que é esse comando que a gente usa bastante aqui no Revit. E que, com isso, vocês consigam, então, agilizar os projetos de vocês. Vou ficando por aqui. Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho